Bom, eu vou tocar sentada, porque em casa eu costumo tocar sentada e de cosplay de mendigo, né? Aqui eu tô sendo obrigada a usar cosplay de Senghor Marx. Tô quase morrendo. É muito bom. Porque se tiver por aqui, eu vou tocar com esse monte de coisa. Não, 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 não. Eu tô daqui, tá. Obrigado. Tá só no carro. Obrigada. 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 Obrigada.